Música Aqui em Maringá, pra nós esse show de hoje foi extremamente É muito bem direcionado O Júnior foi um ótimo anfitrião Tá dando toda a infraestrutura, o som Que você deve ter visto aí nas imagens da gravação Música 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 Nossa, velho, pra mim é uma honra, né, velho É mais que uma honra, porque eu sou fã de Coreia há muito tempo Assim, desde que me veste mesmo Pra mim é uma felicidade imensa Poder fazer a felicidade dos fãs E continuar o códer aí, levando a mensagem de paz E conscientização das pessoas, né Eu convido todo mundo aí pra assistir lá Os dois shows em Londrina e Maringá, que vai ser bem legal E vamos vivenciar um momento histórico aí Lembrando do nosso querido Redson Imaginação Deus, fantástico, serpinho, morrendo na ilusão Morrendo na ilusão Servo, servo, civilização Servo, servo, mortal, semital É mal olhar e não ver Sentir e não prestar Há... 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 Legenda Adriana Zanotto